O que é morroia? Acertou Julinha, Julinha está na frente Pra que serve o bojo? Pra cagar, não fui eu Silvano acertou primeiro, Julinha, Silvano Valendo uma pipoca e duas tortadas para o vencedor Pra que serve o chuveiro? Pra tomar banho Acertou Silvano Silvano falou primeiro Ué, Julinha, tu quer brincar ou não? Diga Sofia, não pode estar estourando os balões Bora Pra que serve uma cama? Pra dormir Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Sofia, estoura mais um balão Vai, mas estourou Pronto, agora está certo, né? Está certo agora Não, eu falei, mas primeiro eu falei Pra que serve uma cama? Silvano está com dois balões Silvano, está com dois balões Silvano Dois balões Bora Pra que serve um quarto? Pra dormir Não Eu vou aceitar o de Sofia Não, não, Julinha Mas falou guarda-roupa Esses negócios É pra quatro Não é não, Silvano? Ele está certo Pra que serve uma televisão Acertou Silvano Silvano só está faltando uma Não desanime, não, Julinha Agora você vai ganhar, viu? Fica para a reedição Para a reedição Puta é cinco, vai ser Acerta a Julinha Eita, Silvano Ela é boa, né? De matemática Vai Vou repetir agora Pra que serve um sofá Acertou Silvano Silvano ganhou Vai dar primeiro quem? Vou dar primeiro Julinha Julinha, primeira tortada Eita Agora hein, Sofia Ai Tome E a pipoca é sua, Silvano Aê Uhul Tome Então Vai dar primeiro Julinha Eu vou dar primeiro Julinha